Fala galerinha, boa noite, boa noite, boa noite, estava com saudade de vocês, esses dias foram enlouquecedores aqui no Musculação Online, fiquei meio afastado das coisas aqui, a gente está implantando um monte de coisa nova aqui para os clientes, não consegui fazer live, fiquei ajudando uma turma lá da faculdade, boa noite, boa noite, boa noite Ronaldão, boa noite dona Raquel, hoje a gente vai fazer uma live bem, bem top, bem top, e falar nisso galera, vamos aproveitar aqui essa introdução, o que vocês preferem, uma live amanhã às 19 ou uma live sábado, o que vocês preferem aí, que eu vou fazer uma live domingo, mas para bater as lives da semana, eu queria fazer uma live amanhã sobre o BCAA, o que vocês preferem aí, uma live amanhã às 19, oi dona Antônia, ou uma live no sabadão, hein, sabadão, amanhã, sabadão, um para cada, um voto para cada, boa noite dona Elen, sábado, dois votos para sábado, dois votos para sexta, vai ser bem legal, a live de amanhã vai ser bem legal sobre o BCAA, porque eu vou explicar o processo, né, para acabar com, não adianta só falar assim, ah, o BCAA não funciona, e blá blá blá, não, eu vou explicar o processo para que vocês cheguem a conclusão de vocês, olá, sonho meu, olá, olá, boa noite dona Giovana, a musa da live de domingo, hoje a live galera, ela é muito legal, por quê? Porque a gente vai estar falando de um conceito que a galera não entende, né, e muitas vezes eu tô aqui falando de volume, de intensidade, e, e, porque assim galera, agora eu tenho que passar cinco semanas sem comer pizza, né, eu tenho que emagrecer seis quilos em cinco semanas, porque eu tenho lá que apresentar no congresso, são três dias de congresso, eu vou estar lá como palestrante, né, todo envelopado com uma roupinha social, então eu não posso ir lá no congresso com essa barriga aqui, é, do papai pig, tá, então por isso que, é, pra mim amanhã ia ser bom que eu também não ia comer pizza. Então galera, a gente vai bater um papo hoje sobre carga, né, que diabo é a carga de treino? E aí Camilinha? E como a carga de treino influencia na hipertrofia muscular, na verdade como a carga de treino influencia na definição muscular? Porque assim, carga de treino é o peso dos exercícios? O que que você acha? Carga de treino é o peso? O que que vocês acham? O que que vocês acham que é a carga de treino? Alguém tem algum chute aí? Gente, pode falar, chuta aí, o que vocês acham que é a carga de treino? Gente, eu odeio usar terno e gravata, odeio colocar calça, mas infelizmente às vezes a gente tem que, o lado na Simone, a gente tem que ficar parecendo, é, que é civilizado, né, o evento é muito grande, é o principal evento de personal trainer do Brasil, né, não sei nem porque eles me convidaram, é, mas eu vou lá falar um pouquinho, isso, carga, séries, repetições, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase, gente, mais alguém? Peso e repetições, tá faltando algumas variáveis aí, Camilinha, as repetições, tá, tá, as repetições é um componente da carga, é um componente da carga, o Guto foi o que chegou mais perto ali, o peso, o peso é um componente da carga, tá vendo como é um conceito difícil da gente vislumbrar, né, por quê? Porque às vezes eu falo assim pro aluno, vamos aumentar a carga, se eu falar pro aluno, vamos aumentar a carga, e, por exemplo, se eu pedir e falar assim, Camila, agora você faz 3 de 10, faz 3 de 11, eu aumentei a carga, entendeu? Eu aumentei a carga em 10%, se eu falar assim, Camila, em vez de fazer 3 de 10, com 100 quilos, faz 3 de 10, isso, Giovana, isso, faz 3 de 10, com 110 quilos, eu aumentei a carga em 10%, então, muitas vezes, quando vocês falam em variar pra evoluir, eu tenho até um calafrio, tá, quando vocês falam isso, porque o processo de hipertrofia, ele é um processo lógico, né, e aí quando os alunos falam, não, eu faço supino, supino inclinado e pec-dec, e aí na semana seguinte eu faço supino coltero, que é pra gerar uma confusão no músculo, em fisiologia, gente, tudo que gera estresse, tudo que gera estresse, Claudio, Antônia, deve ser por causa disso mesmo, né, porque, caraca, eu não tenho o menor perfil de personal trainer, tudo que gera estresse em fisiologia, estabiliza o corpo, né, porque você tá em estresse, imagina, a empresa tá em crise, você vai contratar funcionário? Não, o músculo, o corpo tá em crise, não consegue se estabilizar, ele também não vai construir massa magra, entendeu, o conceito da bagaça, então, não tem muito esse negócio de mudar, porque é a mudança de estímulo, né, a mudança de estímulo é a progressão da carga, e nem sempre a progressão da carga é benéfica pra hipertrofia, por exemplo, eu fiz o treino da Japinha hoje aqui, da Tânia, Japinha tá encorpando, já tá nascendo uma bundinha ali, nosso projeto Sabrina Sato, já tá ali a 90% da Sabrina, 10% da Sabrina Sato, então, falta 9 quilos, né, ela começou com 49, tá com 50, e hoje a Kim, que é a Japinha lá do Sul, também falou que já ganhou um quilo e meio, boa noite, boa noite, já ganhou um quilo e meio, então a outra Japinha lá do Sul tá 85% da Sabrina Sato, é, então quando a gente fala às vezes de, e a Japa, hoje eu montei o treino, ela treinava 5 dias, aí eu reduzi o treino pra 4 dias, eu falei, não depiti, por quê? Porque quando eu reduzi o treino, ela vai conseguir o quê? Se adaptar àquela carga e supercompensar, olha que louco, então você reduz a carga e o corpo evolui mais rápido, então nem sempre pro corpo evoluir você tem que aumentar a carga, existem situações que tirar a carga vai te potencializar a hipertrofia, e aí, né, depois dessa introdução longa aqui, eu vou mostrar 3 cases nossos, bem legais, tá uma bagunça isso daqui, ficou uma bazona, né, então hoje esse é o tema aqui da nossa live, né, qual a carga ideal pra crescer, é, vamos falar um pouquinho, é, da situação da Sueli, né, a Sueli era uma aluna nossa, é uma aluna minha, né, até hoje a Sueli treina com a gente, que é uma querida, mas que era treinada por um psicopata retardado, porque assim, o cara devia ser sádico, né, porque ele tava surrando a Sueli nos treinos, e pelo fato dela não entender, e ele também não saber o que tá fazendo, é, levava a Sueli a treinar meses a fio, a Sueli tava treinando com ele há 2 anos, e a Sueli chegou pra mim, isso daí é a primeira evolução, tá, então eu vou mostrar a primeira foto da Sueli no final da live, isso é a primeira evolução dela, então, assim, carga de treino não é o peso do exercício, o peso do exercício é um componente, um componente da carga de treino, e o que eu achei legal hoje, tá, é, a maioria da galera entendeu isso, né, a maioria da galera entendeu que não, que o peso não é, não é a carga do treino, ele é um componente da carga do treino, quando a Sueli começou a treinar com a gente, ou seja, quando eu vi o número de exercícios, o número de séries, o número de repetições, o treino intervalado em jejum que ela fazia de manhã, é, deixa eu ver o que mais, as intermináveis séries metabólicas que ela fazia, é, e o jejum que ela fazia, né, o que que eu percebi, que ela tinha uma carga tão gigante, que essa curva aqui, ó, que é o que leva a hipertrofia, que é a curva de supercompensação, né, que eu falo em todas as lives, daqui a pouco, gente, tem, tem aluno nosso aqui, que daqui a pouco, ele tá dando aula já, né, de, de fisiologia, de tanto que eu falo nas lives, cadê a curvinha aqui de supercompensação, que eu falo em todas as lives, ah, sei lá, gente, não sei onde tá a curva aqui, mas, basicamente, o que que acontecia com a Sueli, né, o Carialá sangrava a Sueli até a última, última gota, né, dela, e quando a Sueli chegava no próximo treino, a Sueli tava recuperada? É claro que a Sueli não tava recuperada, consequentemente, ela não conseguia evoluir, tá? Então, a gente já sabe que a carga de treino não é, o peso não é a carga de treino, mas ela é um componente da carga de treino. Aí, outra coisa, as repetições fazem parte da carga de treino? Outra pergunta que eu coloquei no history. E a maioria da galera acertou, né, a maioria da galera acertou, sim. E aí, quando você pega a Sueli com três meses de treino, três meses usando o nosso método do Max 12, você já viu outra pessoa, você fala, caraca, aí começa a perguntar pra ela, meu, você tá tomando anabolizante? É a primeira pergunta que a galera faz. Você não tomou anabolizante? A Sueli não tá lá tomando anabolizante. Mas a Sueli parou de tentar o quê? Se matar na academia. Entende como as coisas têm que fazer um certo sentido pra ter progresso? Então, a Sueli, primeiro, tirei todo o cardio dela. Tirei. Se a Sueli tivesse mantido o mesmo treino, só de tirar o cardio dela, ela já ia começar a supercompensar. Tá? Beleza. Mas além de tirar todo o cardio dela, eu tirei metade do treino que ela fazia. O corpo dela veio assim, puff, que nem fermento. Por quê? Porque o corpo tava adaptado a se tentar se ajustar a uma carga externa tão volumosa que quando você diminuiu isso, puto, o corpo deitou e rolou, entendeu? Ele começou a produzir tecido numa velocidade brutal. Beleza. Aí, aí, vem uma outra parte que eu tenho até dor no peito, né? Quando vocês falam assim, não, professor. Porque eu faço agachamento, extensora, leg press, rack e avanço pra quadríceps. E eu faço seis séries. Eu falo, caralho. Faz seis séries, é. Mas esse é o treino de segunda. Porque na quarta, na terça, eu faço posterior. E aí, na quarta, eu faço glúteo. Cara, aí a galera vai misturando um negócio louco. Ou seja, os músculos nunca descansam. Aí eu fiz a perguntinha de novo aqui pra galera, né? Fiz a perguntinha de novo pra cá. As séries fazem parte da carga de treino? As séries, gente, são o componente mais importante da carga de treino depois do peso. Porque se você usar o número total de séries da semana maior do que você consegue se recuperar, você não cresce. Então, quando a menina faz, né? Quer dizer, ele é uma menina que tá com 39 anos. Quando ela faz cinco meses com a gente... Aí todo mundo foi perguntar pra ela onde ela tava tomando a bomba. Porque já tinham certeza que ela tava tomando. Mas queriam saber. Ninguém sabia que era o treino. Ninguém sabia que era a dieta dela com a Isabela. Não, eles não sabiam. Mas, cara, tem alguma coisa acontecendo. Só que se você pegar a Sueli e comparar ela em cinco meses, o agachamento dela foi de 20, de 10 de cada lado, né? Porque ela vivia exausta. E a Sueli aí já tava fazendo com 30 de cada lado. Comendo corretamente porque a Isabela prescreveu, a musculatura dela cresceu. Então, olha só. A gente falou de peso, a gente falou de repetições, a gente falou de séries. Aí depois eu fui lá e coloquei o quê? O intervalo. O intervalo de recuperação é uma variável, ele é uma variável super relevante. Principalmente pra intensidade. Porque se você deixa o intervalo muito curto, você tem que diminuir o peso. Isso só vale a pena quando você já estiver forte pra caramba. Ah, professor, quanto que eu descanso? Quanto você quiser, minha filha. Contanto que você não diminui o peso. Então, quando você começa a ajustar e trabalhar com volume baixo e com intensidade alta, acontece isso aqui. E a galera entendeu. Olha que legal. O intervalo faz parte da carga de treino. A maioria da galera que segue a musculação online consegue entender isso, né? É um público muito consciente. Muitos daí são os meus alunos. que escutam martelando nisso, martelando nisso. Só que, galera, olha que legal. Olha como chegou a Sueli pra gente, né? E assim, a Sueli é uma mulher mega guerreira. A Sueli trabalha, toma conta da mãe, que é acamada, sabe? Não é a Dondoquinha, não. Tem uma filha. Sabe, aquela brasileira que não desiste nunca e que virou uma gostosa lá da academia e ela mora numa cidade lá na puta que pariu no interior da Bahia, gente. Mas um local bem, bem distante lá no interior da Bahia. Então, é muito legal isso. É muito legal ver que dá pra ter resultado sem conversinha, sem suplemento, sem anabolizante. Dá pra ter. E o mais legal é que quando você coloca a periodização do treinamento, você continua crescendo. Então, lembra daquela bermudinha da Sueli? No começo do slide aqui? Olha como é que tá as coxinhas da Sueli agora, gente. Imagina o tamanho da bundinha da Sueli. Sem tomar nada. 39 anos. Sueli vai fazer 40 anos agora. Olha que top. E aí, fiz mais uma perguntinha. Que é uma coisa que a galera não entende. É importante no treino usar a carga progressiva? É. E aí eu coloquei aqui e a maioria também acertou. Provavelmente, a maioria é meu aluno. Por que que é importante usar a carga progressiva, galera? Porque é como se você fosse acordando o músculo. Então, a série que dá o start na hipertrofia é a pesadona. Não tem vantagem de você fazer mais de duas pesadonas. Aí o aluno fala assim, professor, e se eu fizer as três com o meu peso? Se você fizer as três com o mesmo peso, sabe o que que significa? Significa que a carga não tá certa. Porque se você já tiver até exausto pra fazer as três com o mesmo peso, se você usou as três com o mesmo peso, é senão que a carga tá abaixo do que você aguenta. Então, sempre use a carga progressiva. Faz 100 no leg press? Faz 60, 80, 100. Entendeu? Por quê? Porque você chega inteira na última série e aí você se desafia. Tá? Então, isso é muito, muito legal de usar sempre essa estratégia. Tá bom? E a maioria da galera é entender esse processo. E quando você usa processos como esse, você consegue o quê? Você consegue fazer uma mulher... Hoje a Déia me mandou, né? Relembrando aí o meio do caminho. Você consegue fazer a mulher de salsicha virar o quê? Virar o quê? Chegar no nível... Olha o ícone aqui embaixo. No nível égua, né? A Déia aí nessa fase da periodização tava no nível égua. Tipo, maravilhosa. 45 anos, galera. Cinturinha, bundão, pernão e sem... E sem o quê? Só com 12... Só com 10 dedos. Não tinha 11 dedos. Não tomou nada. Só comeu e treinou. Comeu e treinou. Tá? Então, é muito legal isso. É muito legal. Outra coisa que é importante pra gente... Pra gente entender que é o que eu mais uso. É o primeiro start que eu dou. Aumentar as repetições. Então, antes de aumentar qualquer coisa, trabalha na menor unidade. A menor unidade é a repetição. Se faz 6, vai pra 7. Se faz 10, vai pra 11. Se faz 15, vai pra 16. Só esse pequeno startzinho já obriga o seu corpo a se remodelar. Obriga o seu corpo a crescer. E é legal porque a galera entendeu, né? Esse processo. E 86% respondeu que sim. Que aumentando as repetições, você tá aumentando a carga de treino. Aí, aqui... Aqui a galera... A galera se confundiu, né? A galera... Metade da galera não entendeu qual que era a brincadeira, né? Se eu reduzir as férias e aumentar o volume, a carga desce. Metade da galera falou que não. E sim, a carga desce. Porque se eu reduz as férias, eu tiro um componente da carga. Se eu aumento o descanso, eu tiro outro componente da carga. Então, a carga desce. Você não mexeu em mais nada. Então, você só pede pro aluno que fazia 4 séries. Você fala, agora faz 3. Meu, o corpo dele tava acostumado a fazer 4. Se você tirou um, ele começa a ganhar do corpo. Aí, ele cresce mais rápido. Por outro lado, se eu só mudar o exercício, já é uma forma de aumentar a carga. Então, quando a gente fala em carga, só por aumentar o nível de dificuldade motora do gesto, já é uma forma de aumentar a carga. Além de aumentar a carga, o que que isso representa? Isso representa um meio de você modificar o corpo do aluno. Que foi o que a Déia tava falando aqui pra mim hoje, né? Que ela, né? Nessa fase aí que a gente colocou o rack, ela teve a desmordade do rack, a coxa dela deu uma desenhada embaixo. Por quê? Porque é um exercício que tem uma ação no quadríceps muito maior. E quando você junta tudo isso, você consegue resultados maravilhosos como o quê? Como o da Adreza, que tá virando outra égua gigante, né? Porque a Adreza é muito alta. E quando ela chegar ali nos 75, 76 quilos, pelo amor de Deus, né? Vai ficar um negócio absurdo. Então, gente, o que a gente queria com essa live era isso. É mostrar quantos componentes na carga podem ser vestidos. Vocês perceberam que eu não falei de divisão? AB, ABCD, a porra nenhuma. Vocês perceberam que eu falei do simples? Eu falei da menor unidade, que é a carga. A carga do treino. Então, se você pegar um dia da semana e só manipular em um dia da semana, um desses componentes de forma progressiva, então não é mudar, é manipular. Você tem que calcular pra isso crescer ou pra isso diminuir pro corpo ganhar de ti. Você consegue ganhar, você consegue evoluir. Então, como é que as meninas do Musculação Online conseguem isso? Porque a gente calcula o treino de todo mundo. De acordo com a idade. Por quê? Porque é claro que uma mulher de 46 anos, né? Não vai aguentar a mesma inflexão de carga que uma menina de 24 anos. Entendeu? Não vai. Mas as duas vão evoluir. Cada uma no tempo delas. Você consegue até o mesmo ritmo de evolução, mas com cargas de treino diferentes. Por isso que as nossas clases têm tantos resultados. Porque a gente usa cargas de treino específicas pra cada perfil. Às vezes o aluno fala, professor, mas tinha um monte de perguntas na avaliação, tem fulano, porque eu leio aquilo e a partir daquilo é que eu monto o seu treino. Entendeu? A partir do que tá lá na avaliação que eu sei quem você é. Você pode falar que é avançado, que é isso, que é aquilo. Cara, entra no ouvido e sai por outro. Entendeu? Eu quero ler as cargas, eu quero ler o que você sabe fazer. Então sabe fazer exercícios complexos como avanço a fundo passado, agachamento livre. Você consegue fazer barra fixa pros meninos, né? O cara chega e fala, é só avançado, consegue fazer barra fixa ou não? Consegue fazer paralela? Já imagina, puta, bracinho de palmito. Não faz barra e não faz paralela, é braço de palmito. Beleza, galera? Então, esse era o nosso bate-papo de hoje. Quem não entrou, não se esqueça de entrar lá no nosso grupo do WhatsApp ou do Telegram, que a gente coloca sempre algum conteúdo lá do site ou do nosso Facebook todo dia lá. Beleza? Agora vamos abrir pra perguntas até as nove horas, galera. Perguntas, galera. Perguntas. Primeiro, ficou muito pesado a aula? Ficou muito... Ficou muito doido, assim? Foi muita coisa pra digerir numa aula só? Como é que foi a aulinha pra vocês? A coisa foi legal pra vocês? Ó, tem uma perguntinha aqui. Só tá dando parabéns. Ó, gente, um exemplo bem legal, né? Leozinho aqui que tá na live dando um ok. Leozinho tá com a gente faz uns 45 dias. O Léo é atleta de mountain bike. quando ele começou a treinar comigo, ele, não, porque eu faço treino de empurrar e empuxar. Eu fiquei pensando, caralho, mas quem foi um animal que prescreveu isso pra ele, né? O Leozinho, gente, em 45 dias, além dele ter aumentado a potência no mountain bike dele em quase 30%, ele já aumentou as cargas que ele usava que ele usava em mais de 50%. Por quê? Porque ele tava em excesso de carga, né? Ele fazia um número excessivo de exercícios, um número excessivo de repetições e não tinha especificidade. Por quê? Porque eu não tenho que pensar no treino de musculação, eu tenho que pensar no que o Leozinho faz no pedal e ali adaptar esse treino pra que eu não faça ele chegar cansado no dia de pedalar. E ele tá chegando no dia do pedal quebrando a bicicleta. Tá destruindo. Por quê? Porque ele tá sempre numa curva ascendente de performance. Pode falar, dona Paula. Cutiu, né, saco? Cutiu? Qual é a sua dúvida, Paulinha? Foi rápida e clara. Ah, Josi, eu não posso estender muito a live porque se não fica muito conteúdo pra vocês, ela fica meio pesada. Estou ficando especialista. Agora, tudo clareou. Sibeli, tem muita gente que passa décadas na musculação e não sai do lugar porque é completamente inconsciente de um conceito tão bobo como carga, tão simplório. Treinamento é um negócio dez vezes maior que isso. Mas, o cara não sabe nem isso. Infelizmente, o cara que tá lá na musculação, o papel dele é educar vocês, né? O aluno falou alguma besteira, não tem problema você falar, senta aqui, meu filho, deixa eu te explicar. Você tá fazendo isso, faz disso, disso e daquilo. Esse é o meu papel como educador. Não é ser fortão, ter abdome sarado, meu papel como educador é dar resultado pra vocês, entendeu? Então, tudo tem começo, meio e fim. Posso aliar a... Não entendi, Tami, a futura e a abdutora. Não pode associar não, Tami, porque senão você fuda o meu cálculo de volume. Não, não pode não, Tami, não pode associar nada não. Se você pode fazer, Paula, você pode fazer, desde que você esteja num nível que não esteja no planejamento a aumentar as cargas, entendeu? Porque quanto mais você repete os exercícios, mais você evolui nas cargas. Quanto mais você evolui nas cargas, mais fator mecânico de crescimento você produz. Quanto mais MGF você produz, mais você hipertrofia. Então, variar o exercício não é uma boa ideia. Eles falam assim, não, é pra dar um estímulo diferente. Puta, eu escuto isso e falo, ah, meu Deus do céu, lá vem a tabajarice. Boa noite, prof. gente, a Raquel Personal, a minha gatinha tá aqui na janela, cada vez que eu grito ela dá um susto, né? A Raquel Personal está ficando mais, outra musa aqui do Musculação Online, está um espetáculo. Toda semana eu devo aumentar, aumentar a repetição em todos os exercícios? Tati, não, não tem toda semana, não tem, cada indivíduo tem um objetivo. Vamos supor, Tati, eu pego a Dresa e pego a Andréia. Duas alunas, só que com 20 anos de diferença. A Andréia não tem hormônio suficiente pra aguentar aumentos de volumes muito acentuados. A Dresa já é uma menina, eu posso chapuletar ela, que como ela tem os hormônios, ela consegue se adaptar. Entende? Como não é um processo, ah, isso ou aquilo? Depende do aluno. Um aluno iniciante, por exemplo, consegue aumentar a carga toda semana, consegue aumentar a repetição toda semana. Um aluno avançado não consegue, por quê? Porque ele já está com as cargas altas. Então, tudo depende de como aquela pequena inflexão da carga vai representar pra aquele aluno. Boa noite, dona Con... Gente, a Conceição mandou a evolução de três meses dela pra mim, essa semana? Ah, fiquei de queixo caída. Caído. Conceição, você está de parabéns, mulher. Obrigado, dá. Prof, mal estou conseguindo andar, misericórdia. Marcinha, o projeto Marido Taradão 2.0 está em andamento. O que importa aqui é teu marido ficar feliz com o que ele está vendo. Agora, eu não sou fisioterapeuta, então você pode ficar mancando, não tem problema. Prof, estou sentindo dor no joelho fazendo exercício e agora adoro caminhar também. Pode estar acontecendo. Val, você está com uma tendinite, né? Com certeza você está com uma tendinite. Como posso ver de novo essa live? Karina, ela vai ficar no IGTV, ela vai sair daqui, já vai para o IGTV, já vai para o feed também. Devo aumentar a carga dos exercícios semanalmente? Raize, Raize. Se você conseguir aumentar a carga toda semana, sabe o que quer dizer? Quer dizer que a carga que você está treinando hoje está errada. Porque quando você faz um teste de carga bem feito, você dificilmente vai aumentar ela antes da terceira semana. Dificilmente, tá? Então, se você consegue aumentar toda semana é porque a carga está errada. O que acontece, gente, o negócio da carga errada é um negócio tão sério. Tem estudos que mostram que quase 90% das alunas usam cargas abaixo do que elas aguentam. É um negócio brutal isso. Mandinha, quando tiver zero bala, volta. Boa noite, se eu treinar musculação em casa vou ver os resultados? Sim. Sim, André. Se o treino estiver correto, sim. Ó, Dedéia Miranda aqui, gente. Show! Ter entendido ao longo de um ano os conceitos de volume, carga e intensidade fez toda a diferença no processo pelo objetivo traçado. Hoje eu falei de você, Déia, lá em um dos grupos lá do WhatsApp que eu falei que você teve o equilíbrio pra no final daquela fase de ganho que a prostéstica de gordura subiu, você não foi mulherzinha, não deu piti, você segurou a onda e aí você fez a definição, secou e agora você está crescendo de novo, já começando a crescer mais limpo com as coxinhas começando a definir, né? O que eu fiquei feliz da vida com aquela foto de hoje. Estou amando os resultados, obrigado, prof. Conceição, eu fiquei muito orgulhoso da sua evolução, menina, parabéns, viu? Ah, obrigado, Amandinha. De nada, Paulinha. Pablo Andrade, se eu treinar musculação em casa vou ver resultados? Pablo, se você treinar aqui com musculação online vai ver resultados. é possível ganhar massa treinando em casa? É possível, Ana, de 2 a 4 quilos você consegue. Como é musculação online? É a primeira vez... Karina, musculação online é uma consultoria de treino. Você contrata o treino, você preenche a avaliação, me manda uma foto com roupa de treino e aí a gente traça um planejamento e aí manda o primeiro treino. Então, quando acabar a quinta semana, acabar a quarta semana, você manda as medidas para a gente ver como você evolui e fazer o próximo treino. E aí, todo mês a gente vai montando treinos de acordo com a evolução do mês anterior. Um homem com 38 anos para hipertrofia precisa ir por testosterona? Tati, com certeza não, Tati, com certeza com 38 anos é um homem jovem. Claro que existem homens com 38 anos que podem ter deficiência de sono, de vitaminas, de minerais e ter a testosterona mais baixa, mas com 38 anos é um homem bem jovem, né? Prof, você sabe que sinto cãibra no quadril ao fazer abdutor? No quadril ou no glúteo? Estou gostando muito, parei tudo para ver. Karina, a gente faz live de domingo a quinta. Essa semana eu tive que trabalhar aqui com as coisas da faculdade, eu não dei live dois dias, mas a gente faz de domingo a quinta. Dri, qual enquete, Dri? A última foi se você reduzir as séries, se aumenta, se você reduzir as séries, diminui a carga, sim, se você reduzir as repetições, séries ou aumentar o intervalo, você diminui a carga de treino, certo? E isso te ajuda a fazer supercompensação. Isso chama tape, Nindri. Boa noitinha, alguns bonecos exercícios tem um nome pro, o que significa? Não, é uma configuração do aplicativo, mas não é nada importante. como fazer o teste de carga? Vamos supor, você tem lá três de oito, você tem que ir na última série, ou nas duas últimas, se for nem quatro, encontrar a maior carga que você aguenta pra fazer oito, sem perder técnica. Você não pode fazer oito e falar assim, ah, treinei. não, na última tem que fazer oito com força, sem ficar balançando, se contorcendo, mas tem que sair justo, entendeu? Secado é osso. Sim, secado é osso, o osso é não comer. Fiquei mais de um ano com cargas super baixas. Então, aí Claudinha, o que acontece, o cara falava pra você, ah, você não cresce porque você tem quarenta e sete anos, aí você veio pra cá em um mês, pá, um centímetro na bunda. Flávia, não é uma boa ideia, né, você colocar esse card aí, não é uma boa ideia. Liliane, Liliane, assim, o que você tem que pensar é que evolução é uma conta de treino vezes dieta. A sua porcentagem de vida já tá bem baixa. Será que você não tá comendo muito pouco? Já pensou nisso? Porque a mulherada faz assim, aquela besteira clássica, não, eu quero secar e crescer. Cara, o músculo não vai pros dois lados, né, você tem que ir pra um lado só, a não ser que você seja um aluno iniciante. Aí beleza, mas caso contrário, se você é um aluno intermediário pra avançado, você tem que escolher pra que lado você vai, tá? Então, Liliane, assim, a dieta tá hipo ou tá hipercalórica? Porque se você estiver gastando mais do que você come, naturalmente você não cresce. Realmente, eu tinha medo de usar cargas mais altas, me matava de treinar e não vi resultado. Estou usando cargas bem altas e em duas semanas já estou vendo resultados. Aê, dona Sibeli, que top, né? Hoje você treina muito menos, com cargas muito mais altas, sai inteira da academia, não precisa ficar se matando lá na academia e o corpo tá respondendo. Estou ficando monstro na bike com os treinos do Rodrigo. Não, Léo, estou muito feliz com a tua evolução, cara. Adoro as suas dicas. Fase de definição não foi fácil. Gente, olha que legal, uma aluna que fez um ano inteiro, né? E, além do treino de definição ter um volume maior, ter cardio, cara, você tem que ter uma disciplina na dieta muito brutal. A Andrea ficou espetacular, mas exige muita disciplina. Seja bem-vinda, dona Karina Mendes. Vai se juntar a mais de 500 mulheres que estão felizes aqui com os maridos tadadões atrás. Né, dona Marcinha Poderosa? Tenho 49 anos. Meu treino tem que ser com pouca carga? Não, Simone. Seu treino não seria com pouca carga? Nem se você tivesse 79 anos, porque o seu Carlos, que é um aluno nosso, uma naturista que tem 80, ele tá arrepiando. Se você entrar hoje lá no meu isto, ele tem uma... O Fernandão lá que parece um urso, velho, parece xereque. Ele tá... Meteu lá o Rodrigo, fiz agachamento com 100 quilos e o leg com 200. Então... E o Fernando tem 55. Simone, quando a gente envelhece, a gente vai perdendo os hormônios, certo? Uma forma de burlar isso, que foi o que a gente fez com a Andrea, é aumentar o MGF. Porque o MGF consegue estimular a hipertrofia, você ainda tem insulina, você não tem mais GH e provavelmente seu estrogênio tá em decréscimo. Então você tem que usar a insulina e o MGF pra promover a hipertrofia. Se você usar a carga baixa, o peso, né? No caso, você tá ferrado. Se você usar a carga baixa, porque você usa menos volume, né? Então você usa menos exercícios, você usa menos séries, as repetições elas variam de acordo com o objetivo, mas é basicamente usar menos exercícios e menos séries. E o peso lá em cima. Ah, que legal! Pode vir aqui que ela vai... Em casa, é bem legal pra modelar o corpo, pra tornear as pernas, empinar bumbum, é esse tipo de coisa que você consegue com o treinamento em casa. Tenho 44 anos, qual a carga certa? Se for uma mulher, eu colocaria aí até 32 séries pra quadríceps, tá? E pra um homem, até 16 séries por semana pra membro superior. Em qual intervalo de tempo devo aumentar as cargas? Haliane, isso não existe em intervalo de tempo. Se você aumentar a carga à medida que você quer, quer dizer que você não testou a carga na primeira semana. O que você não entendeu, Dri? Você não entendeu como diminuir a carga, aumentar a hipertrofia? Porque assim, Dri, a carga que é exercício, séries, repetições, intervalo, peso e frequência é a carga externa. A medida que essa carga externa é imprimida no seu corpo, vira uma carga interna e o corpo tem que tentar se adaptar pra ficar mais forte. Como se fosse um calo, Dri. O que que é um calo? O calo é o corpo se adaptando ao trabalho braçal e ficando mais forte. então ele ficou mais forte e você o que aconteceu? Ficou grosso e não estuda mais. Então o corpo se adaptou e hipertrofiou a pele. Isso é um calo. O músculo do mesmo jeito vai hipertrofiar. Beleza? Agora imagina se tipo, é um trabalho que criou calo. Mas agora você vai trabalhar lá no cais. A mão tem que ficar mais grossa ainda. Beleza? Só que no caso do músculo, às vezes você estressa tanto, estressa tanto, estressa tanto que ele não consegue se adaptar. Por quê? Porque o tempo entre o estímulo cair, recuperar e crescer fica curto. Aí você tira um treino ou diminui o número de séries o corpo, aquilo diminui a carga geral. Diminuindo a carga geral o corpo se adapta e cresce. Por que que você não vai fazer mais perguntas hoje? Dona Lucimar. Gente, quem pergunta se dá pra crescer com 40? A Dona Lucimar tem 60, né Lu? E conseguiu já ganhar aí no primeiro mês. É melhor secar primeiro e crescer depois ou inverso? Depende do ponto de partida. Inspira. Depende do ponto de partida. Aumentei mais um pouquinho super... Ivana! não é pra você virar um menino, Ivana. Eu trabalho embarcado e quero musculação pra vida inteira só por 3 anos. Agora já fui na nutricionista e compreendi que com comida fit já entrei na academia. Ah, que legal, Karina. Karina, a gente tem alguma galera aí. Até eu que sou grino tô ficando forte. Leo, quando você ficar fortão aí você casa, cara. Aí você fica gordo, entendeu? Eu era forte e fiquei gordo. Corri pra comida fit. A comida fit, Karina, é uma comida saudável, né? No treino de perna completa, qual músculo deve treinar primeiro? Flávia, depende de algumas situações. se você tiver algum músculo mais fraco você vai começar por ele. Mas geralmente você começa pelo quadríceps. Aê, dona Jaque. Com quanto tempo de treino a gente pode fazer outro suplemento? Raquel, de preferência nunca, né? Mas se tiver que fazer outro suplemento é quando você não conseguir extrair os nutrientes da dieta. Entendeu? O suplemento ele complementa a dieta. Ele não é algo que vai me dar mais resultado. Não vai nada. Ele vai facilitar o teu dia a dia. Então assim, a proteína, o whey. O whey faz alguma coisa? Não. O whey basicamente ele facilita. Porque você joga o pó na água, toma. Você não vai ter que parar fritar um bife, comer, entendeu? Então ele facilita o teu dia. Mas o suplemento nada mais é que um facilitador. Você tá bem mocinha, né Ivana? 80 quilos no puxador é bem mocinho, né? Obrigado, Raquel. Não, a Ivana tá demais, né? E agora, André, ela fica tirando fotinha lá, expondo a figura. Vou conversar com o marido dela. Recomenda a cardio? Se sim, quantos dias por semana? Gil, eu recomendo o cardio quando tem necessidade, mas o cardio é pra quê? se a ideia do cardio é porque o cardio emagrece, não é essa função do cardio, tá? Ai, 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 você tá demais, hein, Dona Ivana? Pelo amor de Deus. Gente, essa mulherada aqui na musculação online com mais de 40 anos tá impossível, tá impossível. Eu sou a consultoria que tem mais mulher gostosa com mais de 40 anos no Brasil. Não é possível. Karina, isso é uma característica da nossa consultoria, né? Essa família, esse apoio entre a galera, porque todo mundo normal, entendeu? Casa, marido, filho, cachorro, papagaio, né? E você pega as alunas mais avançadas, elas sempre acabam puxando as alunas que estão começando, às vezes ficam um pouco ansiosas pelos resultados e cada um tem seu tempo pra crescer, mas todos acabam conseguindo um resultado. Galera, perguntas, 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 perguntas. Amo esse ao vivo, aprendo muito. Ah, que legal, dona Jaqueline. Fico feliz com isso, fico feliz. Amanhã vou deixar vocês doidos com o negócio do BCAA. doido, 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 muito doido. Galera, perguntas, perguntas. A live foi tão chata assim que ninguém tem pergunta. Cardio, pra quem tá em fase de booking, é que assim, inspira cardio. É uma palavra tão vazia, né? Tão, tão sem perna e cabeça. Ah, professor, eu vou fazer cardio. que porra que é cardio, né? Porque cardio é, você vai lá pra bicicleta e vai fazer 10 tiros de 10 segundos, de 15 segundos, você vai lá pra estenda andar 40 minutos, você vai lá pro elíptico fazer um contínuo progressivo, você vai lá pro remo fazer tiro. Então, cardio não é, não significa nada, entendeu? Você vai fazer um treinamento aeróbio, na fase de booking, né? Beleza. Que tipo de treinamento aeróbio? Qual a intensidade desse treinamento aeróbio? Qual a característica? É contínuo, é intervalado? É intervalado? É um intervalado estável, é um intervalado progressivo, é um intervalado regressivo. O estímulo desse intervalado é de 10 segundos, de 20 segundos, de 30 segundos, de 1 minuto. Ou esse contínuo, ele tem impacto ou ele não tem impacto? Ele é super limiar? então, tem tanta coisa que envolve a palavra cardio que é meio, meio vazio, entendeu? Inspira a falar assim, ah, cardio no booking. Primeiro que booking já é uma palavra péssima, né? Porque, assim, tem muita gente que fala assim, não, eu estou em booking. Todo mundo está em booking, porque todo mundo quer ganhar, né? O que acontece é que em algumas fases do ano, você diminui um pouquinho a comida para perder gordura, ponto. Mas tem mulheres que nem fazem isso, porque naturalmente elas têm pouca gordura, entendeu? quero saber se podemos fazer todos os dias tipo agachamento. Pode, assim, fazer o exercício de agachamento todo dia, pode. Se você vai ter algum resultado com isso, aí já é bem diferente. off? Karina, off é quando, então, off pode ser ou dia que você não treina ou quando você está em off de competição. a galera acostumou a usar uma nomenclatura de fisiculturismo que para a gente não serve, tipo, é muito engraçado até. Olha aí, eu estou mocinha assim, faço crochê e puxador com 80 quilos. Ai, Ivana, você é demais, faz o crochê e vai lá para a academia e mete 80. Eu imagino, Ivana, os moleques do teu lado vendo você puxar 80 quilos no puxador, cara. Eu fico imaginando a cena, e ela falou, caralho, olha a tia ali, olha a tia bruta. Por que, ah, por que você tem um aeróbico ou só a Camilinha? Porque você é comedora de traquinas. Gente, vamos falar de booking? A Camilinha é uma aluna que eu dei o treino para ela perder a barriga, a bunda dela cresceu, a coxa dela cresceu, mas a barriga dela não diminuiu. Por quê? Porque a Camilinha comeu traquinas. 30 minutinhos de aeróbico em jejum perde massa muscular? Não, não perde massa muscular e nem gordura, tá bom? Assim, vamos pensar, vamos pensar que você é uma mulher grande. 70 quilos, 30 minutos de aeróbico em jejum. Quanto que você gastou? 200 calorias? Beleza, dessas 200 calorias, vamos pensar, vamos pensar, hein, que 50% foi de gordura. 100 calorias de gordura, caraca, professor, 100 calorias de gordura é caloria pra caraca, dá 11 gramas de gordura. Então, 11 gramas de gordura, para perder 100 gramas, você tem que treinar 9 dias, e aí você tem que treinar 90 dias pra perder 1 quilo de gordura. Não, então não perca seu tempo fazendo aeróbico em jejum que aqui não serve pra nada. Ah, que legal, Solange, que legal. só eu tô crescendo perna e bumbum, nada? Por que que você não tá crescendo a perna e bumbum? Prof, treino sozinho, um pouco de musculação, caminhada, estou no caminho certo, ou só tá... Li, paixão, não entendi, Li. Na musculação, eu consigo perder gordura na barriga? Bastante. Você consegue, Pablo, você consegue perder bastante gordura na... Leg de ladinho, leg de ladinho, é cruel, né, Léo? Caraca, o cara faz 5 anos de faculdade pra projetar o aparelho, vai um idiota e manda o aluno fazer o negócio de lado. O professor que prescreve leg de ladinho, devia perder o crefe. Marília, as lives são de domingo a quinta-feira, às 8 horas. É, né, Camilinha, só comendo os doces, né? Qual alongamento indicado antes e depois da musculação? Renato, alongamento pro membro inferior ou pro membro superior. Diegão na live. Diegão, será que teu time vai ser rebaixado, Diegão? Oi, eu tenho contra uma laça patelar. Tenho acompanhado uma vez por ano pra verificar como treinar, mas não tem evolução. Me falaram que tenho 48 anos e não cresço mais. Tenho jeito? Então, né, 48 anos não cresce mais. Antônio, você tá na live aí, Antônio? Vanda, vem treinar aqui no Com Musculação Online que eu garanto que teu marido vai correr atrás de ti depois de dois meses de treino pelado pela casa. Pode vir treinar que vai crescer, mulher. O que você acha de fazer exercícios de mobilidade antes do treino? Sibeli, se o aluno tiver algum distúrbio de mobilidade, tem sua utilidade, entendeu? Assim, eu, na minha prática de personal, nunca vi isso acontecer, né? Mas o aluno pode ter algum distúrbio de mobilidade. Porque, assim, a galera quer vender sempre uma promessa nova. Ah, então, se você fizer mobilidade pra articular assim no tornozelo, você vai aumentar o ângulo da minha, vai se ferrar, cara. Eu nunca vi, isso, entendeu? Nunca vi isso. Mas virou moda agora. Já me falaram várias vezes isso. Abdominais transversos deixa sem cintura e com aspecto mais quadrado e ainda tem exercício que afina a cintura? Liliana, vamos lá, né? Se algum animal falou isso pra você, o cara é um animal, né? Porque ele nem... Além dele falar uma besteira dessa, Liliana, ele nem entende anatomia, tá? Então, gente, vamos pensar no abdômen. reto abdominal, oblíquo externo, oblíquo interno. O transverso tá lá embaixo, aqui em cima, tem nada a ver com a cintura, né? Vamos pensar o seguinte, Liliana, se você, que a dona Andréia aqui, né, a dona Andréia, se ela estiver na live, ela vai relatar o dia que ela tomou um espolvo por causa do abdominal. Se você ficar se matando de fazer abdominal com peso, você vai hipertrofiar o oblíquo externo, pode hipertrofiar o reto abdominal, e aí você vai ficar parecendo a tataruga ninja, tá? Mas se você hipertrofiar com muita carga, entendeu? Então, tem gente, eu acho que só ver uma foto hoje aqui, no Instagram, e eu vou jogar na cara da mulherada, que essa mulherada vem com a barriga e fala pra mim, não, isso daqui é da diástase, né? É uma menina magrelinha com uma diástase enorme e com a barriga toda definida, mas é um arrasgo no abdômen da coitada depois da gestação. Vou falar, porque a menina falou pra mim que a barriga dela é diástase. Então, Liliana, pra hipertrofiar o abdômen, pra você perder a sua cintura, meu, tem que ser um treino brutal por várias semanas até você perder, pra você hipertrofiar, né, o oblíquo externo, que é ele que vai crescer e vai fazer você perder a cintura. Treinar a perna dois dias seguidos, um dia glúteo, no outro quadrício, já dá mais resultado? Não, é, Railane, não, não existe treino de perna e glúteo, tá bom? Se o seu professor fez isso com você, você entra no Google, vai na Realejo Livros, compra o livro de Cinesiologia da Musculação, né, o livro mais caro que tiver lá, compra, chama as meninas da academia, compra e dá pro professor, porque não se divide quadríceps e glúteo, não tem como, quando você fez um agachamento, é quadríceps e glúteo, quando você fez o hack, é quadríceps e glúteo, quando você fez o dag press, não tem como dividir quadríceps e glúteo. Eles ficam olhando, atravessando, puxam mais que alguns, que beleza, né, eu fico com dó do namorado da Priscila, né, você deve amedrontar ele, né. Treinar perna três vezes por semana é bom pra hipertrofia? Não é nem bom nem ruim, Francisco, é uma forma de dividir, depende muito do volume total do treino. Treino cinco vezes na semana, só cresce perna, o bumbum não tá crescendo nada, porque o treino não tá errado o sonho no meu família, só por causa disso. Gosto no meu volume, tem como transformar toda a gordura em massa magra? Não, Carol, tipo, não existe essa alquimia, tá? Nada vira nada, entendeu? Só que você tem como montar o treino pra que você preserve a sua massa magra e perca essa banha. E também tem que ver se esse seu volume não é muito de banho, entendeu? Também tem que ver quanto que desse volume que você tem não é banho, porque você não vai transformar a gordura em músculo, né? A gordura e o músculo são vizinhos, mas que não conversam. Ô, Minion, você tá de sacanagem, Minion? Aqui, Renata Kescher, tô morto, o treino de hoje foi puxado, mas tô numa fome. Ô, Minion, primeiro, não é pra comer, senão tu vai virar pé pra pig, né? Segundo, você falou na segunda-feira que o treino dava fácil, não falou? Treinar musculação quatro vezes na semana é o suficiente pra ganhar massa muscular? Tranquilamente, Margarida. A Andréia, por exemplo, aqui, só treina quatro vezes por semana, né? E parece que deu pra ela ganhar bastante massa muscular. o Leozinho, estou saindo do nível poliomielite. Gente, é por isso que os meninos não colocam foto lá, porque eu fico fazendo bullying com eles. Só o Diogão que tá aqui na live que coloca a foto no Instagram. Intensidade ou peso no agachamento para glúteo e... Não, Renata, peso é uma variável, peso é uma variável, vê aqui, é uma variável da intensidade, tá? O peso. Gente, um minuto. O peso é uma variável da intensidade, tá bom? Então, não é peso ou intensidade. Peso faz parte da intensidade. Peso, velocidade, intervalo de recuperação, tá bom? E amplitude. Fiz uma ressonância, deu protusão de L5 e S1. Será que eu posso fazer musculação? Paticiana. Pat, você vai treinar musculação tranquilamente? O Diogão, que eu acabei de citar aqui na live, que é meu aluno já há três anos, é um casal maravilhoso que eu treino, ele é a Raquelzinha. Ele também tem várias protusões discais. Meu primeiro e único esporra, ainda bem que te ouvi. Não ficou... É... Não ficou com... com barriga de tartaruga, né, Déia? Senão, mandou na concessão e ia brigar comigo. Vem aqui. Vem. Vem participar da live. Sentir firmeza. Não, Wanda, não é pra mim que você tem que perguntar. Você pode perguntar pra mulherada aqui na live. André tem 46, a Ivana tem 46, a Lu não tá aqui hoje, mas tem 47, a Milene tem 50, a Antônia, que tá aqui na live, que tá dois meses com a gente, tem 48, vai ganhar com certeza. É o treino do açougueiro, glúteos separados do quadríceps. Só se for, né, Overlânio, porque é brincadeira. Quero esfregar na cara de quem me disse que estou perdendo tempo e dinheiro porque com essa idade... Caraca, meu, é... Eu tenho uma aluna, Wanda, que... Eu não vou falar o nome dela, que o marido falou pra ela isso, entendeu? Ela separou, ficou gostosa, e aí ele falou assim, agora aquele idiota vai ter que eu levar pra minha bunda, que ele falava que era a bunda seca. Só tem charlatão nessas academias, socorro. Volume para iniciantes é de nove séries semanais para a perna? Paula, de nove a doze séries pra quadríceps, né? Eu aumentando as cargas até agora eu tô vendo a divisão na perna. Eu vou aumentando as cargas e até agora... Não entendi, Eduardo. Não, mas você não vai ver a divisão na perna porque você subiu a carga, tá? O aumento da carga é pra hipertrofia. O que você tá vendo, o que tá falando é uma definição. Isso tem a ver com reduzir a gordura. Não, Paulinha, não é tão simples o negócio, não, de... o que você pode, o que não você... Não, não é isso, não. Não é tão simples. A gata tá aqui causando, Ivana. Ela tá destruindo o... Ela tá destruindo o... o escritório da minha esposa aqui. Tá aqui causando. Minha barriga é flácido e não consigo definir. Acredita que só plástica? Cris, se a flacidez for a pele, é só plástica. Não tem conversa. E quanto mais treinar, mais flácido fica. Porque você vai perdendo gordura e já era. O posterior, o posterior eu colocaria nove estréis por semana. Estou treinando perna e glúte-o três vezes na semana. Só tô ganhando perna. Bruna, mas aí não é uma questão de só tô ganhando perna, não. É uma questão de localizar o treino pra você conseguir ganhar. Eduardo, a definição só chega à medida que você diminui a comida. Se você não diminui a comida, a definição não chega. É um conjunto de tudo. Alimentação, determinação é uma boa orientação. Com certeza, Estela, com certeza. Se não... Se o cara... Você pode ter o melhor personal, você pode ter o melhor nutricionista. Se você não treinar, não acontece nada, entendeu? Não acontece nada. Eu tenho escoliose. Posso fazer musculação? Você deve fazer musculação. Seu Amorim na live, meu companheiro de graduação, coordenador da live. Amorim, eu tô treinando lá na Agon do Canal 5, cara. Comecei hoje lá, porque tá muito muvuca na Blue Fit. Não dá, não dá pra treinar. Enquanto o prefeito não liberar o dia inteiro, mas eu gostei. Essa lá é mais tranquila. E agora eu tenho que treinar, porque eu não posso chegar aparecendo o personal pig lá no... no... no Revolution lá. Galera, perguntas, 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 perguntas. Ficou clara essa situação da carga? O que vocês têm dúvidas sobre carga, sobre séries, sobre repetições? Eu não tenho nada a declarar, só malhar, porque todo dia que eu saio da academia xingando até o Papa, mas você tá gostosa, né, Mona Lisa? Isso que importa, você tá gostosa, não tá? Então, beleza. Tem o maridão que tá aí do lado, tá feliz da vida. Assina o cheque pra mim sem nenhum problema. Agora, né, tudo tem um problema. Você é daqui do Rio? Não, Karina, eu sou de Santos, São Paulo. Qual a dica de exercício pra quem tem problemas na circulação, nas pernas, no joelho inchado? Primeira coisa é mudar a sua dieta, né, e procurar treinamentos na água pra melhorar e depois ir pra musculação. Filho! 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 Ela quer sair. você deve falar um pouco sobre o uso de máscaras até hoje, porque é obrigatório. Ah, Mari, porque assim, a transmissão do coronavírus é basicamente pelas gotículas, né? Eu acho que é bem legal usar máscara, pra musculação não impacta muito, né? A não ser em alunos que já tem déficit respiratório, eu treino de máscara e não sinto muita diferença, só na hora de fazer o cardio que é bem desconfortável mesmo, né? Mas eu acho que nessa fase, enquanto não tiver a vacina, é uma coisa muito importante. joelho valgo e valgo comenta sobre joelho valgo, né? Quem é valgo não cavalgo, ou seja, as mulheres geralmente tem o joelho valgo porque como o quadril alarga, o joelho vem pra dentro. O que que é muito importante nessa situação? Fortalecimento de vasto medial oblíquo e adutor, tá? E quem é valgo, fortalecimento de glúteo médio, de glúteo mal, de glúteo máximo e do tensor, mas principalmente do glúteo médio e glúteo máximo, né? Pra tentar equilibrar. Mas no valgo é mulherada que tem, né? O joelho da mulherada sofre muito. Aumenta a carga e diminui as repetições? Não. 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 Se você aumentar a carga e diminuir a repetição, a carga geral se mantém, né? É o aumento da carga desde que você consiga aumentar. Quem tem escoliose deve sim fortalecer crescer na musculatura para não chegar. É. Quem tem escoliose vai morrer com escoliose, né? Se já for um adolescente, a escoliose não volta mais. É dali pra frente. Então, você tem que adaptar, né? O corpo pra não ter nenhuma intercorrência. Nossa, não tô ferrado. Eu tô fazendo mais de 40 séries. Ah, Paula, 40 séries, meu, eu prometo pra você, não vai crescer. 40 séries, Paula, é o negão fisiculturista de 150 quilos, né? 40 séries é o fisicultor de 150 quilos. Aí não cresce, né? Qual o exercício para afinar a cintura? Ou não existe isso? E, assim, afinar a cintura tem duas situações. Um, eu sou gordinha, né? Então, tem muita aluna minha que é da gordinha que emagreceu e nasceu uma cintura. Eu não tenho cintura porque é o formato do meu corpo? Eu sou magro e não tenho cintura. Ou seja, você é brevilínea, não tem o que fazer. Morreu aí. Não tem como moldar uma cintura, entendeu? Ele tá amando, né, Duna Manalisa? Então, tá valendo. Maridão aprovou, tá valendo. Paula, você é iniciante fazendo 40 séries? Pelo amor de Deus, quem tá te orientando? Já morei perto do torto. Eu moro aqui perto, Karina. Eu moro aqui perto. Eu moro na... Eu moro na... Perto do bolinho do bacalhau, que é no... Três quadras pra frente do canal 4. Fiz o bariátrico e caiu tudo. Será que meu bumbum tem jeito? Ah, Cláudio, ainda bem que você falou hoje. A Tati mandou pra mim, né? Ela fez bariátrica e... E ela tava com medo da flacidez, né? Eu falei, Tati, o nosso objetivo não é emagrecer, porque a bariátrica faz isso. Nosso objetivo é segurar a massa muscular. Aí hoje ela mandou uma foto tirando sarro. Meu, mas eu não tinha essa bunda. Falei, então o treino tá saindo, né? Vamos deixar... Segurar a massa muscular. Se você treinar da forma correta, Cláudio, você vai hipertrofiar. Mas o bariátrico cai na mesma situação do idoso ou de uma mulher na menopausa. O volume tem que ser muito baixo, porque você basicamente tá numa situação de desnutrição, né? O seu corpo não absorve os nutrientes. Então não adianta usar o volume grande ou ficar fazendo aeróbico, que aí você vai ficar toda com a bunda triste mesmo. Fica me procurando dentro da academia o marido. Claro, né, Dona Elisa? Quem ama, cuida, né, meu? Mulher gostosa lá dentro da academia você vai deixar dentro do sopa? Quanto maior a carga, mais repetições, mais hipertrofia. Deise, assim, ó. Quanto maior a carga, quanto mais repetições, quanto mais séries, quanto mais exercícios, mais estímulo. Mas existe um equilíbrio muito delicado entre o que você coloca e o que o seu corpo adapta. Porque a hipertrofia não acontece em um treino. A hipertrofia acontece no acúmulo dos treinos. Vamos supor, eu tenho uma aluna que cresce com 10 séries no treino. Aí, ela tá crescendo, certo? Tá crescendo. Aí eu dou o treino, ela cai, ela repara em 48 horas, ela supercompensa em 72 horas. Aí eu vou lá e dou 20 séries. Ela vai cair tão aqui embaixo que quando ela chegar 72 horas depois, ela só recuperou, ela não supercompensou. E aí ela parei de crescer. É o que acontece com 90% das nossas alunas. Elas chegam e falam assim, nossa, mas eu parei de crescer, eu não tenho mais resultado, no começo eu tinha. Por quê? Porque ela foi empilhando exercícios, séries, repetição, treino de uma forma desordenada, sem um planejamento de acordo com o perfil dela, que o corpo dela não consegue fazer isso, entendeu? Obrigado, Cris. Brigadão. Prof, meu treino é ABCD, tá ok? Solange, tá ok, se você for fisiculturista não tem problema. Viu, prof? Eu daqui tenho que me abster das traquinas e do chocolate. Isso é o das pizzas. Camilinha, a gente já, aqui em casa, criou a regra desse mês agora, que é eu perder 6 quilos, minha esposa tem que perder 2,5, porque eu não posso chegar lá no evento parecendo o personal pig, né? Então eu tenho que perder 6 quilos até dia 5 de novembro. Lucas, isso é uma situação que você pode melhorar, né? Talvez o seu pai tenha que operar já, mas com exercício físico melhora bastante o retorno venoso. A 1, o que vale para eu fazer companhia para a gata? A gata é brava, Verlânia, pelo amor de Deus. Prof, eu sou super avançada, estava treinando, mas já sentindo aquela dorzinha, não posso, fiquei 5 dias sem treinar. Fiz o mesmo treino e hoje não posso andar. o que diz dessas fases de descanso avançados? Mas, Bruno, você não treina em casa? Camila, se você treina em casa, você não é super avançada, porque não dá para ser super avançada treinando em casa. Ora, não chegar à estrutura óssea, fortalecimento da musculatura é o ideal para qualquer tipo de formação na coluna. Cada um no seu... Realmente, quando terminamos o treino, saímos escabelada morta. De nada, seu Maurício. Saudade, cara, saudade. Eu vou passar na goma para a gente bater um papo. Quase todo dia que eu saio da academia eu vou caminhar, está certo? Eduardo, nem certo, nem errado. O que você disse sobre o uso do GH? A famosa canetinha. Roberta, eu acho o GH muito engraçado, porque é uma tabajarice tão grande isso. Entra no Google e coloca assim, adenoma de hipófise. Ou coloca assim, hormônios ou gigantismo, tumor, hipofisário, aumento da produção de GH. Quem tem a produção alta de GH não é forte, nem definido, né? Só que o cara faz uso do GH, faz a dieta e treina. Aí o cara é claro, o uso do GH ele afeta o metabolismo da insulina e você por um tempo, né, quando você está com o GH alto, você tem um aumento da queima de gordura. Beleza. Quando você parar de fazer aquilo, a gordura volta. Só que qual que é o problema, Roberta? O problema do uso do GH de forma indiscriminada é você desenvolver o diabetes, né? Então se você pegar todos os fisicultores de auto-rendimento, tudo diabético. Faço exercício todos os dias e depois faço caminhada, mas nunca fiz academia. Claudia, vem treinar aqui com a gente que eu dou um jeito na sua bunda. depois que saio da academia vou caminhar todos os dias. Está certo? Eduarda, não está certo nem errado. É só uma opção sua. Prof, como saber da fase que estamos e o que esperamos. Giovana, você está... Você está, acho que no terceiro mesociclo do Master, se eu não me engano. Porque você, Giovana, é o tipo do aluno que eu nunca vou pedir para aumentar a dieta, entendeu? Porque você tem tanta massa muscular que eu não preciso que você aumente mais. Mas é muito importante para a gente que você fique definidinha. explica só um pouquinho sobre hipertrofia, prof. Cláudia, qual é a dúvida sobre hipertrofia? Isso aconteceu comigo. Indo agora para o segundo mês com você e quero melhorar. Com certeza, Lu. Mantenha o trabalho que tudo vai evoluindo. Quer dizer, tudo depende do quanto você quer que esse músculo evolua. Não é quanto tempo, é quanto você quer que cresça. Tem algum problema para quem faz musculação e caminhando a tomar chá SB3 na semana? Qual é o risco de perder massa muscular? Não, com certeza, nenhum tipo de chá vai afetar afetar a sua massa muscular. Ah, não, Bruno. Você tem uma academia em casa, cara. Pô, você não tem... Você não tem... Você não treina em casa. Eu estava pensando antes que você estava treinando com os peisinhos de criança. Você treina em casa, não. Você tem uma academia em casa. É diferente, né, Camila? Meu treino é ABCs, está certo? É, Eduarda. é que é uma coisa vaga, né? O que é um treino ABC para uma mulher? É perna, peito, ombro e tríceps, costas e bíceps? É um treino meio estranho para uma mulher. Não, Roberta, se você gosta de caminhar, não é uma coisa que vai afetar a hipertrofia, entendeu? Mas a questão toda é... Igual de caminhar, vai caminhar, não tem problema. Não, Cláudia, não é... Hipertrofia não é uma questão só de aumentar o peso ou diminuir a série ou o inverso, não. É... É dez vezes mais complicado que isso, mulher. É bem mais complicado que isso. Não é só uma questão de... Ah, se eu boto mais peso, hipertrofia? Não, não, não. O que eu expliquei hoje aqui são as variáveis que você pode usar para aumentar a carga. Agora, como você vai fazer isso? Por exemplo, a Paula, que estava aqui na live, estava usando 40 séries por semana e ela devia estar usando nove. Então, assim, a Paula estava usando 40, ela estava usando nove. Você pode aumentar o peso, aumentar as repetições e estar usando um número de séries brutal para o teu nível. Naturalmente, você não cresce. Entendeu? Você pode estar fazendo uma frequência de treino muito alta e que você não se recupera. Entendeu? Então, não é simplesmente colocar mais peso. Não, não é algo do tipo, não. É bem mais complicado que isso. Galera, beijoca. Amanhã, eu aviso lá no Instagram se a gente vai fazer a live sexta-noite ou vai fazer a live no sábado à noite. Tá bom? Beijo. Fica com Deus todo mundo. e se tiver qualquer dúvida me manda um direct, tá? Beijo. Tchau.